O Espírito Santo acode A esta família modesta Que dentro daquilo que pode Ajuda sempre à festa Na casa do casal Areias Sempre casal de encanto E há tudo bom no que semeias Ai, Ló, Voral, Espírito Santo No mundo há riquezas tais Elevadas aos altares Mas não há nada que valha mais Que os laços familiares É sempre feliz a hora Daquele que é criador Porque criando ou agora Na obra do criador Está a prova que se veja Porque também eu já vi Que não há rio ou no que seja O pezinho não vem aqui Esta festa é construída O sangue que corre nas veias Uma oferta foi concebida Por estes senhores casal Areia A mim é que este vento Talvez já, amigos, amigas, 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 amigas Nesta cantiga que eu implanto Digo que toda a gente pensa Que quem cria para o Espírito Santo Ele tem a sua recompensa Posso sentir que o tempo é nobre E fui aqui certifico Que a oferta do pobre Fale mais nunca, amigas, amigas, amigas Este casal está feliz Por uma neta que brilha Que se chama Beatriz Que é o nome da minha filha Esta tarde sei completa Na casa do senhor Areias E louvamos essa neta Que é sangue das vossas veias E os avós são certezas De um amor que é tão profundo E são das maiores riquezas Que nós temos neste mundo Tu criaste com vontade Para cores em comum Mais foste como a publicidade Criaste foi três em um Criaste foi três em um E os avós vão ficando Muito mais perto do fim Quando o nosso coração aberta O que fazemos é rimar Saúde, 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 peço para a vossa neta E os avós são certezas E de ela muito vão se orgulhar E o que fazemos é rimar 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 Que temos que lhe usar carinho Mas ensinai à vossa neta Também a ouvir o pezinho Eu nunca julguei que fosse Uma coisa tanto linda Ser dos pais é muito doce Espera vou mais doce ainda Eu nunca julguei que fosse